Meus amigos do quem nunca na infância, eu sempre fico mostrando coisas antigas, relembrando as coisas antigas, mas hoje eu encontrei um negócio incrível. Já imaginaram uma geladeira com mais de 70 anos, de origem americana? Venham comigo. Wilson, importada dos Estados Unidos. E outra, funcionando. Hã? Mais de 70 anos, funcionando. Que coisa linda, isso é uma relíquia. Isso não se encontra em qualquer lugar. Segundo o proprietário da geladeira, ela nunca foi para a manutenção. Nunca trocou o gás, para vocês terem uma ideia. Isso é uma geladeira americana, o Wilson, com mais de 70 anos. Vejam só, se você comprar uma geladeira hoje, quantos anos ela vai levar para ir para a assistência, hein? Essa aqui tem 70 e nunca foi para a assistência. E aí, é uma relíquia ou não é? Quem nunca na infância?